Saudações pessoal, passando aqui novamente na árvore do Ibirapuera Tem muita moto na rua galera, estamos meio que em uma caravaninha aqui Vamos ver para onde a gente vai Vai para onde? Vamos lá para o Pacaembu 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 É? Então a galera ia para o Pacaembu, a galera dividiu toda Vamos perder mil motos em 3 minutos É, pegar Brasil, subir a... Pegar Brasil Sobe a Rebouças E pega por dentro ali da Pacaembu Gatinho básico Também no Pacaembu galera Não, vamos lá para o Pacaembu Vamos lá para o Pacaembu A gente vai lá para o Pacaembu Vamos lá para o Pacaembu Sabe o que aconteceu? Teve gente que não ia e acabou levando uma galera que não vai pra não ir também, entendeu? Eu achei estranho entrar ali pra direita Alguém foi pra casa, né? O cara veio pra casa, a galera veio pra casa E é isso aí galera, tinha muito mais motos A galera ia pro Pacaembu, aí acabou no hino, uma metade foi pra um lado, a metade foi pro outro E agora a gente tá indo pro Pacaembu em poucas motos, vamos ver o que a gente encontra por lá Se a galera foi mesmo, se não foi Uma faixa só né, não pagou dois PV? Pacaembu E é isso aí, a gente mostrando tudo pra vocês Vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo pra quem gosta de vídeo longo E aí 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 Pronto, cortamos o caminho E aí 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 E aí